Vem pra cá, voar eu vou voar A festa tá tão bom e já se vai não me parar Vem, vem, vem fazer o ar que meu vem Vem, vem voar sua área também Vem, voar eu vou voar O potente das vacantes Vem, voar eu vou voar O chão do rádio é um bom dançar Com dinheiro que eu sou feliz E quando o rio eu vou regalhar Com o meu pai, meu pai, meu pai E aí 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 Lula, 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 apaixonada, tentado gostei Mas eu sei o que fazer, eu sei o que fazer O nosso amor é só de frio Por favor me limpar e a paz se iniciar Eu só queria te falar Quero te contar, a minha boca